E agora o nosso assunto é educação financeira. Vamos ajudar você mais uma vez a começar 2023, gente, com as contas em dias, viu? Quem ajuda a gente nessa missão é o Eduardo Caetano, que é consultor financeiro. E é claro que você de casa, se tiver alguma dúvida, tá aí pensando como que pode melhorar o orçamento, apertar aqui, fazer acontecer, já manda pra cá sua pergunta. Nosso WhatsApp é 43-315-1313. Eduardo Caetano, boa tarde. Boa tarde, Maicon. Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Pra falar de um assunto que você também gosta muito, né? E de ajudar as pessoas, porque 2023 a gente faz várias metas. Uma delas, economizar ou melhorar as finanças, ou ter, né? Buscar, entender melhor de que maneira que você pode estar enxugando o orçamento pra guardar um dinheirinho. Como que é esse começo de ano? O que que você fala pras pessoas? O que que você tem falado sobre essa questão do orçamento financeiro, que é algo que tá difícil da gente conseguir guardar um dinheiro diante da situação econômica do nosso país, né? É, Maica. Cara, no Brasil nós temos um problema maior do que nos outros lugares pelo seguinte, o nosso juro é muito caro, né? Então, assim, o endividamento não é o problema mais sério no Brasil. O problema é o juro, né? Porque nós temos hoje, 80% da população tem algum tipo de dívida e 30% tem dívida atrasada. E esse atraso é que causa um problema grande, porque o juro no nosso país é muito caro. É muito caro. Tudo é embutido, né? Se a gente for ver, você vai comprar um produto, ele se torna... Tem lugares que fora do país ele é mais barato e aqui dentro do nosso país ele é mais caro. São todos juros, impostos que são embutidos nisso e a gente acaba ficando de mãos atadas e acaba comprando aqui mesmo. E parcela, e parcela, e vai parcelando o cartão a rolê, né? Eduardo, a gente tem umas telinhas aqui, vou pedir para a produção colocar, que vai ajudar, que são dicas para a gente estar orientando o pessoal de casa. A gente já falou sobre esse assunto, a gente sempre traz novamente à tona esse tipo de assunto, porque é onde a gente consegue educar as pessoas através da entrevista que a gente realiza aqui. Então, descubra para onde vai o seu dinheiro. Eu acho que essa dica aí é sensacional para começar a entender o que está acontecendo com a sua situação financeira. Marca, esse talvez seja um dos maiores calos que nós temos na educação financeira, porque 95% das pessoas que a gente pergunta, ela sabe quanto ganha, mas ela não sabe o quanto gasta. Então, se eu pedir para você hoje fazer uma lista, te dar um papel de quanto você gasta, provavelmente você vai errar e bastante, tá? Então, é essa educação que a gente não tem, de qualificar, de separar o que a gente gasta, tá? Eu confesso que eu até comecei no início do ano, né? Colocar no celular, tipo, abasteci, tanto, 200, né? Abasteci lá. Ah, é sair, tanto, festa, coloca, né? Festa, né? Isso. É lazer. Mas aí a gente esquece, aí você vai na correria do dia a dia e você acaba esquecendo de colocar, mas isso é muito importante para você entender de que maneira que você pode gerir melhor o seu dinheiro. Exatamente. Hoje nós temos muito banco digital, facilita bastante, tá, Marca? Se você criar uma conta à parte, por exemplo, o que eu faço é o seguinte, eu tenho um projetinho que chama Família e Empresa. Então, assim, gerir a sua família, o seu salário, a sua renda como uma empresa, né? Porque na empresa a gente contrata um contador, a gente contrata um financeiro em casa, é tudo, né? Vamos que vamos, né? Então, assim, gerir realmente como uma empresa o que é o seu custo, realmente custo, o que é o básico ali e o que sobra, né? Porque a pessoa acha, ah, eu ganho 5 mil, meu salário é 5 mil, mas tem que tirar o bruto, né? Tem que tirar o que sobra de líquido, né? Tem que tirar o que só conta do dia, mensais, né? Porque tem o custo fixo, né? Que seja um aluguel, um financiamento ou um imposto, né? Toda essa conta a gente tem que colocar no custo fixo e ver o que realmente sobra. Essa é a maior dificuldade do brasileiro, né? Achar, encontrar o que sobra. Isso, exatamente. Isso é difícil, né? Encontrar o que sobra. Elaís dá risada aqui, né? Não é fácil, né, Elaís? Você tem habilidade para arrumar, ajustar suas contas? Você coloca tudo certinho no papel, o leite condensado que você compra? Como que é? Não, eu controlo muito a minha empresa. O que eu vendo, o que eu pago, o que eu recebo, mas as minhas contas pessoais, não. Mas o Rafa, ele é um bom administrador. Que bom, sorte é tua. Minha sorte, tem alguém para cuidar do dinheiro de casa. Sempre é importante, né? Contar com alguém, né? Bom, descobrir para onde vai o seu dinheiro é a primeira dica aqui para você. Agora vamos para o próximo passo, né? Troque dívidas caras por dívidas baratas. Como assim? É o que a gente estava falando de cartão de crédito, por exemplo, né? Cartão de crédito, cheque especial, o jura é muito alto. Absurdo. Eu até falo que é impagável, tá? Porque se você não pagar a primeira do cartão, esperar pagar o mínimo, você nunca mais paga. Tá? No Brasil acontece isso, porque o jura é exorbitante, é o extremo, assim. As pessoas se enrolam toda, né? Vira uma bola de neve. Exatamente. Então, se você tiver a capacidade de pegar um empréstimo, por exemplo, ou com um familiar, ou com uma instituição financeira, que tem uma parcela fixa que caiba no seu orçamento, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, mas eu não quero pagar juros, eu quero pagar pouco juros. Mas, às vezes, uma parcela de mil reais não cabe, né? Às vezes, estende um pouquinho o prazo, faz uma parcela de 200, 300, 400, com o juro fixo, com o número de parcela fixa, que é muito mais viável do que você ficar deixando cartão de crédito para trás. Então, você troca um juro muito alto por um juro um pouco menor. Ah, então, é questão do juro. Trocar, você, ao invés de ficar lá, deixando o cartão, parcelar o cartão, é melhor fazer um empréstimo. E, às vezes, o cartão, mil, dois, três, quatro mil, você não vai pagar mais. Então, faça uma parcela menor, ou um acordo, de repente, com uma parcela fixa, sem correr o juro mensal, o juro já embutido, que é muito mais fácil de controlar. Então, essa que é a troca. Desde que caba no orçamento. Tem que colocar. Porque você fazer dívida para pagar dívida, cai na mesma bola de neve. A mesma coisa, né? Cai na mesma bola de neve. Você não vai sair da dívida da mesma forma. Exatamente. Vamos para a próxima dica aqui, ó. Vai anotando aí, gente. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, já manda para cá, que o Eduardo responde para você. Enxugue os gastos. Confesso que isso é muito difícil de fazer, né? É difícil. Ai, ai. É que, assim, teoricamente, no papel, no livro lá... É lindo. O que não é o custo básico é supérfluo, né? Mas aí entra uma outra questão, numa família, por exemplo, né? O que é supérfluo para o homem, às vezes, não é para a mulher. O homem, por exemplo, não faz unha. Então, para ele é supérfluo. Para a mulher, não. Isso é necessidade básica, né? Exatamente. É o que eu falo. Então, assim, uma das dicas que eu dou também, como empresa, gerir a sua casa como empresa, é cada um ter um salário. Vê o que sobra no final do mês. Ah, sobrou 500 reais. Vamos guardar 100 e 200 para cada um de salário. Esses 200 você vai gastar do jeito que você quiser. É o seu salário. Você é funcionário da sua empresa, entendeu? Isso chama-se privacidade financeira. Que é muito necessário. Isso é muito, 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 muito importante para o casal, principalmente. Com certeza. Porque a gente chegar em casa, por exemplo, o homem, às vezes, fala assim, ah, eu comprei um tenso para eu jogar bola, eu paguei 300 reais. Para a mulher é um absurdo. Mas um corte de cabelo. Ainda mais você joga bola uma vez por semana e olhe lá ainda, né? Ainda ia ser bem, né? Bem, mais ou menos. Não é nem o Ronaldinho da vida, né? Então, é enxugar esses custos, esses gastos, dessa maneira. Você observar e limitar. É, limitar o que você pode gastar. O que eu posso gastar é o meu salário. Então, eu tenho um salário de 100, 200, 300 reais por mês, o que eu posso gastar é o meu salário. Perfeito. Ah, eu quero comprar uma coisa de 500 reais. Espera, junta o seu salário, dois, três meses e compra. E ainda você vai lá e pede mais short desconto. Compra a vista. Compra a vista. E, por fim, a última dica. Tenha disciplina e se atente ao cenário nacional. Acho que a gente entendeu o que a gente está vivendo, né? As pessoas saberem o que está acontecendo. Contribui para que ela possa guardar, buscar guardar, entender melhor o movimento que ela pode fazer com o próprio dinheiro. É, o cenário nacional que a gente fala é assim, a pessoa fala assim, ah, eu não vou deixar dinheiro lá porque está pagando 1% ao mês, mas ela está pagando 14, 15% ao mês no cartão de crédito. Entendeu? Então, assim, ter um entendimento, não aprofundar, não ser um experto, mas, assim, uma noção básica do que está acontecendo, ah, o juro subiu, o juro baixou, isso está isso, isso está aquilo, o mercado tem uma previsão de subir. Sabe, a gente acaba dando uma economizada, sabe, Maica? Entender, né? Evitar cair em cilada, na verdade. Também, em golpe também, né? Em golpe também. Em golpe também. Bom, essas foram as dicas que a gente trouxe para você aqui hoje, né, como uma forma de incentivar, trazer informação para as pessoas que querem, mas, às vezes, não sabem por onde começar. A gente já falou sobre esse assunto aqui, mas eu acho que educação financeira é sempre necessário porque a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. E caso ficou alguma dúvida aí para você de casa, o Eduardo fez sem dívidas e com o seu orçamento equilibrado, tá bom? É o que eu desejo para você aí de casa e para mim também. Com certeza. Para todos nós. Eduardo, obrigado, viu? Um excelente ano para você e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Estou sempre à disposição, Maica.